Ah, la langue française, la langue l'amour, pelo menos assim eu presumia, até que um dia, o mundo inteiro virou ao contrário, de um modo revolucionário, ou seria o inverso, le verlan, o que era aquela nova língua dentro de uma outra língua, não vinha na literatura e nem dicionários, parece uma caricatura, ou um modo de falar imaginário, talvez nas músicas, Eureka! Nas músicas! Quiradim Sultani, le verlan, meu próprio dicionário para tudo o que eu queria, e no auge da minha euforia, eu descobri, o je m'en sors mieux, c'est dans ma langue, le verlan, je suis bi-langue, je le parle même purement. Aplausos